E aí galera, beleza? Aqui é o Artv, esse é o próximo vídeo. Hoje temos um jogo chamado Patch Quest. É um jogo que é basicamente um roguelike, que a gente tem bichinhos legais pra capturar e brincar, tá ligado? É bem divertido. O jogo que tá sendo patrocinado, galera, é a galera do Curving Games, que é o patrocinador desse vídeo. E também tem que mencionar os desenvolvedores, que é o... deixa eu ver o seu nome aqui, ó. Lince Games. É Lince Game? Lince Game Labs aí, muito obrigada pelo patrocínio. Vamos lá, galera, jogar esse jogo, beleza? O jogo tá, tipo, no início, tá, galera? Então você pode comprar ele. Ele vai ser lançado dia 13 de outubro, então acho que tem um bad test pro seu já, né? Dá uma olhada no link da inscrição, tá, galera? Pra ver o jogo. Eu vou montar aqui meu bonequinho, vou montar parecido comigo, deixa eu ver. Tem um olho mais ou menos assim. Quer dizer, se eu for montar parecido comigo, galera, vai ficar feio, né? Vou botar um cabelão aqui, pronto. Vou montar assim, vai ser meu cara. Deixa eu ver. Pronto, vou montar assim. Essa boca pra mim não vai dar muito certo, não. Vou botar uma barbinha. Show! Moleque tá bonito, hein? Ok, eu vou pular a abertura do jogo, isso vai dar uma merda, né? Mas tá tudo bem. Pulamos o tutorial. São os jogadores profissionais, galera. Jogamos pra perder, vamos que vamos. Isso vai dar muito errado. Há muito tempo atrás, a fábrica da natureza estava finalmente firme, mas um dia uma que uma dada aconteceu e as coisas foram cortadas. Cortaram as coisas, não. Isso é perigoso. Até se vir em milhões de pedaços e o vento espalhou elas. Ih, galera, isso aqui vai dar errado. Agora, a vida de exploração tem que juntá-las novamente. Tá, é um jogo que a gente tem que jogar. Entendi, vai ser divertido isso aqui. Tá, cadê eu, cadê eu? Eu quero o meu jogador. Aqui, ó, eu tô aqui, ó. Sou eu, profissional, especialista. Bem-vindo, recruta. Esse é o primeiro dia no seu trabalho. Eu sou o Peck. Ei, Peck, dale! Eu sou sua mochila inteligente e eu vou ajudar você com as cordas. Cordas? Não sei, acho que é com as funções, né? Aqui tem um guia de exploração. Não fazemos que isso pela metade. Ok, ele vai de jogo na olhando aqui pra ajudar. A gente tem pulado. Beleza, ele falou pra gente pulado. Vamos pulado. Vamos pulado. Olá, pessoal. Um bicho, um bicho! Parece um pokémon isso aqui. Olha aqui, amigão. Oh, não, você já encontrou um monstro. Hora de capturar esse monstro. Vamos lá, use o laço. Ai, meu Deus, peraí. O laço. Capturei, capturei. Segura, segura. Leve até o ciclo. Como assim? Ok, tem que fazer um ciclo em volta do monstro. Entendi, galera. Entendi. O nosso jogo é muito divertido. Agora tem uma habilidade que eu tô com esse bichinho aqui, né? Flutuar. Cadê? Como é que eu posso flutuar com ele? R2. Cadê? Cadê minha habilidade? Ok, um rio de lama? Não é um problema. Use L2 pra atravessar. Que da hora! Eu voei com o bichinho! Top, top, galera. Estamos bem, estamos bem. Ok, você dominou um monstro como profissional. Todo monstro tem sua habilidade única e tenta montar outros monstros. Peraí, eu estou ouvindo alguma coisa. O que é isso? Bichos, bichos, bichos. Mais bichos, mais bichos. Ó, não, esses bichos são malignos. Eu nunca falo isso, só que eu não sabia o que significava a palavra, né? É, você não pode montar eles todos de uma vez. Ele vai me dar uma arma? Ele me autorizou da minha arma. Ele é Nutri Blaster. Pra atirar nos caras do mal. Ok, aqui. Tira neles. Beleza. Calma, tá carregando. Recarrega, carrega, carrega. Recarrega, boa. Beleza, galera. Ó, esse foi com pouco. Ok, ele deu um pouco de néctar. Ok, meu caminho é pra ir pra lá. Apeta e segura dois botões analogos pra pular. Ok, eu desci do bichinho. Legal, legal, legal. Cada mapa é tipo uma aventurazinha, né? Que eu vou andando. Tá, entendi mais ou menos como funciona. Esse foi o meu tutorial, né? Que eu tentei pular e não consegui. Ó, esse é o lugar perfeito pra construir meu acampamento. Olha que legal esse jogo, galera. Meu acampamento, que bonitinho. Meu acampamento. O que é isso aqui? O que é isso aqui? Como é que funciona? Essa é a minha cabana, né? Conte a vida da guilda, que me deram, né? Agora você pode se abrigar nessa ilha. E você deve colocar o nome. Panchantes. Não, esse nome aqui é um. Jota Vênis. Esse nome aqui é legal. Esse nome aqui é bonito, tá ligado? Não sei porquê. Jota Vênis? Ah, esse nome é muito legal. De qualquer forma, tem um radar. Eu uso pra fazer mapa de Jota Vênis. Ok, a gente tá usando um radar pra saber como é o mapa da região que a gente tá, né? Bonito. A gente veio da esquerda, a gente não sabe o outro lugar. Oh, não. Sua base foi dividida em três pedaços. Eu acho que a gente só pode ir pra esquerda agora. Ok, vamos pro lugar, né? Ok, aperte negocinho pra explorar o mapa. Ah, vamos pra floresta então. Legal, amigos, legal. Eu gostei bastante, joguei bastante de jogo. Gostei bastante, vamos lá. Capturar mais pokémons. Cadê os pokémons? O que é isso? Oh, exato, a gente não tava aqui antes. Parece que a gente tá se constantemente mudando, eu acho que ela falou isso, né? Ou falei errado. Deixa eu ver o que acontece. Cada um tem um benefício. Two for one. É, dois por um, né? A estamina droga um pouquinho de vida. A vida droga um pouquinho de estamina, tá? É, enquanto você não tá montado, você toma menos dano. Ok, quando você tá com um blaster próximo, você dá mais dano. Dá mais quantidade de dano, né? Eu vou pegar isso aqui. Ok, estamina droga um pouquinho de vida. Ok, não sei o que a estamina, mas vamos lá, né? Ok, isso é bicho do mal, bicho do mal, bicho do mal. Pera aí, eu posso capturar? Peguei. Fazer um ciclo, fazer um ciclo, fazer um ciclo. Vem pra cá, amigão. Fazer um ciclo, fazer um ciclo. Capturei, capturei. Agora eu tô poderoso, brother. Boa! Ele tem uma habilidade defensiva pra jogar as bolinhas. Tá, esse bolinho me protege, pelo jeito. Ok, legal, legal. Olha os bichinhos aqui, sapinhos malignos. Mano, tem muito sapo aqui também, né? Cara, esse lugar aqui não é muito seguro, não, né? Será que dá pra derrubar as pontinhas? Mano, eu vou pra cá. Ficar evitando briga, não tem por que ficar brigando à toa, né? Tá, tem muito esses bichinhos. Nossa, esses bichinhos são muito fortes. Beleza, mais bichinhos. Só derrotar ele, é só derrotar. Boa, falta mais um. Ih, ficou maluco, ficou maluco. Ai, quase derrotou ele. Borboleta, borboleta. Ah! A gente quase não pegou. Derrotamos a borboleta, galera. O que é isso aqui? Liberamos a região? Acho que liberamos, hein? Olha, é um monte de plantas legais. Mas nenhuma delas foi encontrada nos meus dados, né? Então quer dizer que você acabou de descobrir. Isso é uma ciência não descoberta antes. O cara sabe de alguma coisa, né? Liberamos. Upgrade, que legal. Liberamos o ar, né? Para capturar a área, fica na frente, pensando no quadrado. Tô na frente. Pera, soltar o bicho aqui. Sai, sai, sai. Quadrado. Quadrado. Eu não dei quadrado, não. Ah, fica perto da planta. Isso aqui é a planta. Deixa eu ver burro. Para mim era a pedra. Burro, burro, burro. Ok, eu vou pegar a planta. Burro, burro, burro. Ok, conseguimos. E agora? Posso voltar agora? Ah, outra planta aqui também. Ah, já estou burro. Colei a plantinha. O que é isso? É uma plantinha? Para que serve essa plantinha? Ah, legal, legal, legal. Agora eu posso voltar? Jogo do céu, me ajuda. Eu posso ir para cima? Ah, posso ir para cima. Entendi. O que é isso? 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 Vamos embora, vamos embora. Frutinha, frutinha, frutinha. Ah, são frutinhas que dão um tirinho diferente para mim. Legal, legal. Nossa, que receba, meu amigo. O que é isso? Isso aqui é o que? Tá, eu ganhei uma coisinha aqui. Isso aqui dá para brincar? Legal, legal. Cada tirinho é uma arma diferente para mim. Nossa senhora. Só vamos andar por aqui, né, galera? Ai, meu Deus. Eu fiz um cogumelo maligno. Espera, captura o bicho. Não dá porque tem muita galera que está perto de mim. Ih, mas aquela tataruga, eu quero tataruga. Sai. Tataruga, 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 tataruga. É só evitar a briga, galera. Tartaruga, capturei a tataruga. Eu tenho uma tartaruga. O que ela faz? O que ela faz? Eu não sei o que a tartaruga faz. Ela está evoluindo. O que está acontecendo, meu Deus? O que é isso? Ela pode meio que saltar para frente, tá? Ela me protege, legal. O monstro está crescendo forte. Que pregui, que monstro, pô? Esse vento... Tá, isso está mexendo no circuito dela. Isso significa estar tendo um perigo. Meu Deus, um perigo mesmo, hein? Meu Deus. Tem uma galera aqui. Eu estou ficando no canto. Dá o tiro nele. Tem um sapo. Meu amigo, tem uma galera. Troca de arma. Usar arma perseguidora, porque daí eu posso ficar correndo e atirando. Aí. Boa. Tranquilo, derrotamos todos. Opa, mais escudo. Espera aí. Isso aqui é bom para mim. Isso aí, eu quero escudo. Boa, boa, boa. Mais escudo, mais escudo, mais escudo. Temos vida. Temos bastante coisa, galera. Mas isso aqui é complicado para mim, né? É só para desviar isso aqui, galera. Não tem nem como para ir para outro canto. Só desvia. Aí. Aí, aí, aí. Minha tartaruga. Minha tartaruga, socorro. Quase petrifiquei. O que está acontecendo? Quase petrifiquei. Mas beleza. Chegamos no lugar de um totem. O blast recarrega muito mais rápido. Não tenho nem dúvida. Eu pego isso aqui mesmo. Minha arma é carregar mais rápido? Mas pera aí. Vai aparecer um monte de bichos também. Me complica. Ah, socorro. Saiam bichinhos do mal. Ok. Essa arma perseguidora é legal, hein? Opa. Sai, 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 sai. Boa. Nossa, o meu especial da arma é muito divertido, galera. Porque eu acumulo e sai um monte de tiro fora de uma vez. Pronto, derrotei todos. Um mestre na batalha, né? Nível 2. Olha, agora tem uma habilidade de jazer. Como é que eu uso? Como é que eu uso a habilidade de jazer? Como é que eu uso a habilidade de jazer? Eu não sei usar a habilidade de jazer. Eu não perjeto só na habilidade de jazer como eu usava. Tem ali embaixo na nível 2, mas não sei como usar. Aprendi. Eu não errei 1. Não errei 1. Tá, enquanto isso eu tava quase morrendo aqui. Porque eu tava procurando a habilidade de jazer. Enquanto eu ando em cima de mim. Socorro, meu Deus. Socorro, socorro. Minha arma acabou. Meu Deus. Tem uma galera. Nossa. Eu vou morrer. Galera, galera. O que tá acontecendo aqui? Não, não, não. Aqui não, amigo. Aqui, mirei. Boa. Tentando bater em quem dá, né? Ah, errei todos os tiros. Sai, sai, sai. Tirinho, tirinho, tirinho. Ah. Tartarugas. Boa. Só falta o bichinho aqui. E aí, amigão. Você vai perder? Uh, veio mais um. Peraí, ele tá se multiplicando. Agora, isso aqui é um problema pra mim. Peraí, peraí, peraí. Tirinho, tirinho, tirinho. Não vai multiplicar, não. Tá maluco que vai se multiplicar. Viagem rápida? Poxa, eu tô indo pra cima. Ah, tem um boss. Eu parei onde tem um boss. Que ideia de jirico, hein? Galera, me perdoe pelo todo mal que eu fiz a vocês. Tá, é um boss ou é, tipo, lugar onde tem mais bicho? Espero que seja um lugar onde tem mais bicho, mas também tem muito bicho aqui, né? Ô, jogo, tem muita gente aqui. Ah, o meu sapinho foi embora. Capturou um bichinho. Vem cá, amigão. Eu não posso levar dano enquanto eu capturou alguém. Ah, tô tentando levar dano. Me pegou, não. Galera, vou morrer. Não, vou morrer, não. Me concentra, peraí. É só não tomar dano. Aqui não é muito fácil fazer isso. Tá, vou trocar pra outra arma. Tá, essa arma dá dano. Tá, beleza. Aí, veio mais gente. Só porque eu falei, bichinho. Tô dando pecado nesse bichinho aqui no canto. Peguei, peguei, peguei. Vem, vou, vou, vou. Conseguimos, galera. Conseguimos, conseguimos. Aí, lá vem um sapo. Ainda bem que a arma deu um golpe pra afastar o sapo. Eu não tenho pra onde correr, socorro. Sai, sapo. Derrotamos. Ah, um mestre. Ah, tem mais gente. Não pensei que tava salvo. Aí, peguei. Aí, vem muito dano. Não morri. Não. É, mas é bem comum, galerinha, em roguelike, né? O tipo, a pessoa morrer. É sério, é tipo, o roguelike é tipo, você morre e vai ficando mais forte, tá ligado? Então, é tipo, bem comum nesse jogo que você acaba morrendo. Mas a gente avançou muito bem, né, galera? A gente conseguiu montar nossa casinha. Seis filhos. Capturando bastante pés. Legal, legal. E aqui, mostra, galera. Também a arma que a gente pegou. Olha que legal. Ó. A gente pode ficar plantando em outro lugar. E conseguir, pelo menos, um bloquinho novo, né? Então, o jogo meio que vai avançando. Você vai construindo mais terreno. Vai explorando. Vai conseguir muita coisa legal. Mas, amigos, espero que tenham gostado do vídeo. Gostou seu like aí embaixo. Fica aí muito bom no canal. Lembrando que o link do jogo vai ser jogado na descrição desse vídeo. Pra você comprar também, se quiser. Botar no seu desejo. Dá uma olhada. Então, é isso, galera. Ajuda o canal. Clique na descrição. Valeu, beijos. E até mais. Pô.